Olá, gurias e gurias, tudo bem com vocês? Dinho aqui novamente para um recado rápido, muito rápido, o seguinte, galera, vamos fazer live hoje, opa, o Pegs já tá chamando. Vamos fazer live hoje às 20 horas, ou seja, às 8 da noite, aqui na Fazenda. Então já baixa o modpack que tá na descrição desse vídeo no YouTube e vem jogar comigo e com o Pegs aqui do lado pra gente terminar de fazer o celeiro que sozinho não tá dando. Então é isso galera, espero vocês à noite, de um desligando, tchau!